O livro-texto discute muito bem, então, a motivação ao uso de um código corretor de erro. E, basicamente, ele estabelece o desempenho, o que seria o trade-off, ou a relação de compromisso entre o desempenho em termos de taxa de erro versus a largura de banda e alguns outros mecanismos também de se fazer uma relação de compromisso sempre usando largura de banda. Então, um ponto que o autor do livro-texto faz, o Sclar, é que, notem, se a gente tem uma transmissão original que não use códigos corretores de erro e que ela opere, por exemplo, com mil bits por segundo, se, porventura, eu passo a usar um código que cria um bit extra, a cada bit de informação eu mando um bit de redundância, eu teria que tomar uma decisão de, por exemplo, para eu manter a minha taxa de informação fluindo na mesma taxa anterior, eu deveria, agora, então, mandar dois mil bits a cada segundo ao invés dos mil bits originais. Então, aí, eu estaria fazendo com que a duração de um bit tivesse que cair pela metade. E aí, então, eu tenho consequências em relação à largura de banda. Então, no frigir dos ovos, o que é colocado é que os códigos corretores de erro aumentam o número de bits que se tem que transmitir. E, a maior parte das vezes, isso vai, então, acarretar um aumento de largura de banda. E a gente, então, vai fazer uma relação de compromisso entre esse ganho que o código dá versus o preço que nós vamos pagar, que aí, como eu disse, tipicamente eu pago com o aumento da largura de banda. Então, o livro faz o seguinte, essas são curvas bem conhecidas, onde na abcissa tem a energia de um bit dividido pelo valor da densidade espectral de potência constante do ruído, o N0. Então, esse é B dividido por N0, dado em DB, ele pode ser visto como uma razão sinal ruído normalizada. Então, entendendo a abcissa como sendo, quanto mais eu ando para a direita, maior essa razão sinal ruído. Na verdade, maior a exigência dessa razão sinal ruído no receptor para que eu opere em uma determinada taxa de erro de bits, que é o que está aqui na ordenada. Então, aqui, PB está denotando o Bit Error Rate, que seria a taxa de erro de bits. E aí, eu tenho duas curvas. Em vermelho, é o não codificado. Ou seja, aqui nessa curva, eu obtenho ela dizendo assim, se eu for aumentando a razão sinal ruído, eu vou diminuindo a taxa de bit, de erro, a BER, muitas vezes chamada assim, de tal forma que quanto maior essa razão sinal ruído normalizada, a BER vai caindo de acordo com essa curva em vermelho. Na curva azul trasejada, eu já tenho o uso de um código de canal. Ou seja, eu uso um FEC. E aí, vocês notam que essa curva, ela fica aqui à esquerda da curva em vermelho. E tudo que estiver mais próximo aqui da origem seria melhor. Por quê? Porque, por uma determinada razão sinal ruído normalizado, ou seja, é B sobre M zero, eu acabo podendo usar menos, ou no caso aqui, ter uma probabilidade de erro menor. Então, bora ver com mais calma cada uma dessas relações de compromisso. Que a primeira seria, eu pago por uma, digamos, eu pago usando uma largura de banda maior, mas eu recebo de volta um melhor desempenho em termos de erro. Então, eu anotei aqui o ponto A indo para o ponto C. Então, vamos pensar. O ponto A está bem aqui, ele é parte da curva não codificada. Então, isso significa dizer, vamos supor que o EB sobre M zero bem aqui fosse 10 dB. Significa que, em 10 dB, se eu não usar nenhum código, eu estou operando aqui, por exemplo, com uma probabilidade de erro de 10 a menos 3. Se eu usar o código, notem que aqui é o ponto C na curva trasejada. Então, para esse mesmo 10 dB, eu já caio, ao invés de 10 a menos 3, por exemplo, para 10 a menos 4, em termos de probabilidade de erro. Então, o que eu pude fazer aqui foi, sem aumentar potência no transmissor, que vai me dar uma melhor razão sinal ruído normalizada no receptor, sem mexer na potência, só acrescentando um código, eu conseguir, então, ter um melhor desempenho em termos de probabilidade de erro. Isso, então, foi o ganho adivindo de eu estar usando um código que, eventualmente, exige, então, uma largura de banda maior. Um outro ponto de comparação importante é quando se vê o D para o E. Nesse caso, eu posso observar que eu mantenho, por exemplo, uma determinada especificação de probabilidade de erro de bit, digamos, 10 a menos 4. Então, se eu antes estava operando com 10 a menos 4, sem usar código, eu tinha que pagar, digamos, 20 dB de EB sobre N0. Mas agora, para esse mesmo valor de probabilidade de erro, eu consigo com uma EB sobre N0 bem menor. E, nesse caso, esse ganho, o quanto que tem entre B e E, é chamado de ganho do código. Ou seja, para uma dada probabilidade de erro de bit, a redução que eu tenho em EB sobre N0, que aqui está sendo denotado assim, o EB sobre N0 do Uncoded, comparado com o EB sobre N0 do Coded, para uma determinada probabilidade de erro fixa, certo? Então, isso é o ganho do código. Então, ele pode chegar a 5 dB, a 4 dB. E isso é o que a gente está ganhando quando se paga por uma largura de banda, com uma largura de banda eventualmente maior, para poder enviar aquela bit stream, aqueles bits todos com uma redundância estruturada. Então, um outro par de pontos que se pode comparar é que eu também posso ganhar em termos de taxa de informação pagando por uma largura maior. Então, nesse caso aqui, se eu estou basicamente com os pontos D e F, que seriam esses pontos aqui, se eu quero andar, se eu vou andar do D para o F, deixa eu só... é...